Música Uma derrota dura, né? Uma derrota dura. Acho que pela primeira vez, desde que eu voltei para o Ceará, a gente trumou três gols, né? Tanto fora, como aqui em casa, né? Mas eu queria cumprimentar meus jogadores, sabe? Pela luta, pela entrega, pela partida que fizeram. Há derrotas e derrotas, né? Há derrotas que você não produz nada, você pega um adversário desqualificado, acaba perdendo o jogo. Não foi o caso, né? Acho que o Ceará se apresentou bem, fez um grande primeiro tempo, bem na partida, no segundo. Controlou bem o Corinthians, criou várias situações, circulou bem a bola no nosso padrão, mesmo com o campo encharcado, molhado. Mas temos que admitir que o adversário foi letal, né? Foi fatal nas poucas chances que eles tiveram. Se eu não me engano, foi três, né? Ou quatro, né? E fizeram três gols, né? Na qualidade, né? Primeiro impedido, né? Não adianta o Bandeira, depois do jogo e o Voada, e nos pedir desculpa. Não adianta a Voada. Você já errou. Você prejudicou, e muito o Ceará. Você e o Bandeira aqui do nosso lado. Claro que o erro não foi proposital, o erro é humano. Mas num jogo desse nível, o Bocelli estava voltando na hora do cruzamento, está bem nítido na TV. Então isso aí nos atrapalhou também. Mas o time buscou, brigou, fez o gol de pênalti, né? Não com a bola andando, que é um problema que vem sendo recorrente, né? Para nós. E depois, bom, tentamos, marcamos bem, neutralizamos eles. Eles estavam mais fechados. Depois subiram um pouco a linha do meio com o Ralf, com o Sornosa e com o Júnior Urso, para tentar neutralizar o nosso jogo de passe com o Juninho e com o Fabinho. A gente começou a entrar entre linhas. Criamos uma série de situações, mas não tivemos a competência para transformar isso em gols, né? E eles, ao contrário, tiveram a competência para as poucas vezes que chegaram. Pragmaticamente, como o Corinthians vem jogando há um bom tempo, né? Eles acabaram sendo felizes e acabaram ganhando a partida, com mérito também, né? Porque é mérito de uma equipe que chega pouco, né? E é muito efetiva na hora das conclusões. Também não é uma característica muito do Corinthians. Eles vinham com essa dificuldade, mas hoje eles tiveram, né? Esse primeiro gol impedido. O segundo gol aqui, nós erramos na marcação por dentro. Pressionamos de 3 o Clayson, né? Ele conseguiu sair por dentro no Sornoso. O Wagner entrou. Carilli foi muito feliz também nas substituições, né? Tanto a entrada do Jadson, depois do Ramiro, depois do Richer. Ele botou o Wagner no primeiro lance, o Wagner por dentro, acabou fazendo o gol. Muita qualidade na hora da definição, né? E depois do Jadson. Acho que foi o Jadson que fez o terceiro, né? Também numa bola aérea, né? A gente estava um pouco mal posicionado nessa bola. Raro também na nossa defesa, né? Então a gente lamenta, está muito triste, né? Mas a nossa vida segue, né? Nós já temos um clássico no domingo pela Copa do Nordeste. Vamos nos mobilizar, vamos ver. E esse jogo de volta com o Corinthians é mais lá na frente. E ainda mais lá na frente. Nós vamos estudar a estratégia, né? Porque nós precisamos agora fazer dois gols para tentar levar para os pênaltis. É difícil, mas não é impossível. Aqui, como eles vieram aqui e ganharam um jogo de dois gols de diferença. Nada impede que o Ceará jogando bem aqui, como jogou hoje, né? Mas sendo mais efetivo, possa também buscar pelo menos esses pênaltis. Principalmente pelo que o Ceará jogou no primeiro tempo. Foi um resultado injusto? É difícil você falar injusto quando o placar é 3x1, né? Não foi um placar mínimo, né? Eu acho que injusto pela competência do Corinthians, né? E injusto pelo que nós jogamos, né? Pela produção que nós tivemos, pelas oportunidades que nós criamos. Mesmo depois de estar perdendo de 3x1, nós criamos duas claríssimas com o Esclay e com o Fernando Sobral. Fora as bolas que entraram ali na área. Fora o volume nosso, que foi maior. A aposta de bola deve ter sido bem maior nossa, né? Ainda não olhei esses dados, né? Então, eu acho que o segundo gol nos deu uma bagunçada, né? A gente sentiu no anímico, né? Porque víamos bem na partida, víamos recuperando. O segundo tempo também era todo nosso. Eles não tinham chegado nem uma vez ainda. E na primeira chegada eles mataram. Logo em seguida fizeram o terceiro, né? Na qualidade do cruzamento e da definição. Então, não dá para dizer que foi injusto. Mas eu não estou triste não hoje com o meu time. Triste com o resultado, obviamente. Mas estou orgulhoso, né? Do que o time se apresentou, mostrou. Mesmo perdendo a partida. O seu time cria demais, Luiz. Tem muitas oportunidades, muitas chances de chegar a gol. Mas não é assertivo. Como voltar a ser assertivo? Vamos trabalhar, né? Infelizmente, não estou tendo muito tempo de trabalhar essas situações com o pessoal que está jogando, né? Tendência agora aí para domingo a gente fazer algumas alterações na equipe. Pelo menos uns quatro ou cinco. Para quarta-feira tirar todo mundo, porque já estamos classificados, né? E poder trabalhar um pouco esses jogadores que estão jogando mais. Esses detalhes de finalização, de sincronia, de cruzamento com penetração. E aproveitar melhor todo esse volume que a gente tem. Todo esse nosso padrão coletivo de circulação, de chegadas. Nós realmente precisamos ser mais efetivos. Isso está bem claro para todos nós. Para vocês também, para o nosso torcedor, para os jogadores. Então vamos em busca disso. Liska, te preocupa se essas chances criadas não aproveitadas? Eu queria que você falasse um pouco da atuação do Roger. O Roger brigou para caramba, trabalhou entre os dois zagueiros. Algumas vezes saiu para jogar, está batalhando para caramba. Até mudando um pouco a maneira de jogar, vindo construir, participar. E participou bem, claro que sempre os atacantes a gente quer o gol, né? Mas não é só o Roger não, né? Toda a equipe que está pecando nesse quesito. Porque nós não podemos querer gol só do 9, né? Ainda mais da maneira que nós jogamos, né? E nós tivemos várias oportunidades, não é só nesse jogo, né? Me preocupa, claro que me preocupa. Mas me preocuparia mais se nós não estivéssemos conseguindo jogar, não tivesse alternativas. Não tivesse a entrada do Sobral e do João, que entraram bem o próprio Wesley, criaram situações. Claro que a gente tem que corrigir isso, né? Para ter mais tranquilidade e ganhar jogos também. Que a gente vem empatando muitos jogos. E é muito por causa dessa situação. Liska, pela sequência de jogos que a tua equipe vem tendo. Inclusive, você disse que a ideia é dar uma segurada numa turma na quarta-feira. De repente, todo mundo e tal. Você acha que esse gramado, com essa chuva pesada, atrapalhou a tua equipe? Olha, cara, não foi o que a gente viu dentro do campo, né? A equipe trabalhou bem, né? Não sentiu, assim, fisicamente em relação ao Corinthians. Talvez no final, né? Nos últimos 15, 20, né? Estava perdendo o jogo de 3x1, né? Aí dá aquela ducha de água fria, né? Pelo momento da equipe. Nós estávamos a 17 partidas sem perder, né? Um jogo de dimensão que estava todos eles, né? Todos nós, o clube todo, querendo ir muito bem. Então, deu uma caída, né? Animicamente. Mas, fisicamente, achei que o time foi bem, né? Se comportou bem, controlou bem. Terminou o jogo em cima, né? Sem permitir nem muitos contra-ataques para o Corinthians, né? Não sei se na minha conta está certa, mas os caras deram 3 chutes e fizeram 3 gols. Então, tem que dar mérito também para o adversário, que foi muito competente na estratégia que armou. E na hora da definição. Bom, Ulisses, e o jogo de domingo? Você já falou que deve fazer algumas alterações justamente aí na parte física, é verdade? Vamos olhar, né? Vamos observar agora que amanhã já é quinta, sexta, sábado. Temos esses três dias para observar. Mas nós já estamos chegando a quinto jogo em sequência, né? Sexto, quinto ou sexto jogo. E nós precisamos dar uma cuidada também, né? Porque pudemos perder alguns jogadores. Então, vai depender muito desses três dias aí de como que eles vão responder. Mas a tendência é a gente fazer algumas alterações para domingo e quarta-feira, sim, todos, né? Quarta-feira eu vou começar a preservar os jogadores, né? Porque é muito jogo, é muita sequência. Eu preciso de uma semana, pelo menos, né? Para acertar alguns detalhes e para melhorar também algum aspecto deles. Poder trabalhar também no aspecto físico a nível de força, né? A nível de resistência, a nível de manutenção. Porque com muito jogo você não consegue fazer esse tipo de trabalho específico. Você disse agora que precisa de uma semana, né? Para recuperar esses jogadores. E o teu adversário tem essa semana, né? Vai chegar, pelo menos, teoricamente, inteiro. A partir do domingo, você acha que isso pode ser um diferencial? Olha, ainda temos três dias, né? Obviamente que uma semana cheia é tudo que um treinador quer. E o Fortaleza teve várias semanas cheias aí, né? Eles não têm a Copa do Brasil. Não é a primeira semana que eles têm cheia. O Ceará já não tem uma semana cheia praticamente há seis semanas, né? O Fortaleza, eu acho que nessas seis semanas, teve três aí livres, né? Por não ter jogo na Copa do Brasil. O próprio a Copa do Nordeste e o Cearense são mais espaçados, né? Então, é uma vantagem? Pode ser, vamos ver dentro do campo, né? Nós temos a vantagem também do ritmo do jogo, né? De jogar, de estar bem jogado, de estar bem entrosado. Então, sempre tem os prós e os contras, né? Nós vamos tentar minimizar isso, né? O cansaço, que seria, assim, o nosso principal problema, né? Talvez com algumas trocas, talvez mesclando um pouco os jogadores, né? Mas vamos ver, temos tempo para trabalhar, temos reagido bem nas partidas, mesmo depois de jogos pegados, duros. Então, vamos observar bem para ver se a gente consegue ser positivo no domingo. Será que na primeira colocação da Copa do Nordeste é importante manutenção dessa primeira colocação? Sempre é importante, né, Danilo? Você estar na frente, né? E a gente está bem definido, né? As nossas prioridades, a gente não definiu nenhuma prioridade ainda das competições, né? Mas, assim, internamente, Copa do Brasil, Cearense e Copa do Nordeste, né? Isso aí, a gente tem trabalhado em cima disso. O Cearense, a gente já conseguiu a nossa classificação, né? O campeonato encruou mais ainda, né? Porque o Guarani de Sobral ganhou hoje também, veio para a briga, né? Contra o Ferroviário. Então, vai ser muito disputado essa última rodada, né? Graças a Deus, a gente já tem o primeiro objetivo conquistado. Ainda temos o objetivo de ficar em primeiro, ter as vantagens. E na Copa do Nordeste, a nossa chave está muito encruada, né? Mesmo a gente pontuando, a nossa chave está pontuando mais. A deles ficou um pouco para trás. Hoje tivemos um resultado surpreendente, né? A vitória do Sergipe em cima do Bahia. Ninguém esperava isso, né? Então, vamos ver. Vamos analisar bem, né? E precisamos também, na Copa do Nordeste, pontuar para continuar na turma da frente. O Fernando Sobral e o Wesley, que você acabou de dizer, que entraram bem, né? Se dão opções para o Clássico? São, são opções, né? Todos são, né? Ainda mais agora, nesse período, né? Que a gente vem com vários jogadores jogando uma sequência grande, né? O Fernando é uma opção, o Wesley é uma opção, o Leandro, né? De retorno. O João tem entrado bem nas partidas. O Bueno também, né? Está precisando de mais uma oportunidade. Talvez a gente dê um descanso para o Roger. Nós vamos analisar bem, conversar com os jogadores. Mas temos boas opções. Tem o Edinho, que está louco para jogar. O Carleto precisa estrear também. Ainda há muito tempo que não joga. Ainda fiquei um pouco receoso de botar ele hoje, pela falta de ritmo, campo molhado, né? Então, temos boas opções aí. Tem a volta do Valdo também, que hoje a gente deu uma descansada. Talvez o Luiz descanse. Vamos ver bem, vamos analisar bem. Mas temos boas opções, sim. A gente que acompanha o Dia do Ceará, a gente sabe que a sua equipe é forte, é uma equipe unida, é uma equipe experiente. Mas, tendo em vista o resultado de hoje, como fazer com os teus jogadores para que esse resultado não entre na partida do domingo? Não, já falamos ali no vestiário, né? Como eu falei aqui anteriormente, tem derrotas e derrotas. Tem derrotas que você realmente sai pé da vida, né? Que o time não se dedicou. O adversário foi totalmente superior. Você não estava instigado para o jogo, não estava concentrado e não foi o caso, né? O time jogou bem, o time tentou, né? Mas barrou numa deficiência que vem sido recorrente nossa de aproveitar as oportunidades e a qualidade do adversário, que foi pragmático e nas três vezes que chegou. Então, nós não estávamos jogando contra ninguém, né? Nós estamos jogando contra o Corinthians Paulista, com um investimento milionário. E a gente viu quando ela caiu no pé do Wagner Love, onde ele botou a bola, né? Quando caiu no pé do Jadson, onde ele botou a bola. Foi uma conclusão do Wagner e uma do Jadson. Pode ver no jogo, né? E o do Júnior também, né? O Júnior Urso, acho que ele deu um chute aqui de meia distância. Mas o gol, primeiro, vamos dar um desconto, que estava impedido do Bocelli, né? Ele estava voltando na cara do... Então, ali já foi uma palavra de motivação, né? Óbvio que é muito duro. A derrota hoje é um dia ruim para dormir. Mas ela já sai no ralo ali no banho, né? E já temos novos objetivos na frente, novos jogos, né? E é uma derrota que vai fortalecer a nossa equipe, pode ter certeza. Ela não vai esmoirecer ninguém, não vai desunir ninguém. Porque o time apresentou, né? E eu não posso hoje xingar jogador e reclamar de alguma situação. Reclamar da qualidade do Corinthians, de eles terem sido bem assertivos. E trabalhar para a gente melhorar, crescer. E essa derrota aí vai nos unir mais ainda, pode ter certeza. Lisco, as suas coletivas são boas, geram ótimas matérias. Por que você não vai falar pré-jogo para a gente, para gerar boas matérias para nós? É, porque só eu falo, né? Pré-jogo eu acho isso injusto, entende? São dois clubes grandes na capital, e aí o foco fica todo num treinador só. Eu acho que isso está errado, entende? Então, como é a semana de clássico, como o Rogério não fala, eu também não vou falar. Depois, quando for os outros jogos, eu vou falar normalmente com vocês. Mas para equilibrar, né? Como ele não fala em pré-jogo, ele só fala pós-jogo... Você acha que acaba passando alguma... Não, o foco fica todo no Lisca, né? Fica todo no Ceará, né? A gente não vê nada, a gente não vê nenhuma situação... Mas isso não é positivo? Não, cara, acho que não, né? Porque muitos focos são negativos, né? Ainda vejo muita coisa negativa aqui sendo focado. Então vamos preservar também um pouco, já que um não fala, o outro não fala também. Vamos equilibrar. A partir do outro jogo contra o Ferroviário, aí eu também já falo terça-feira normalmente com vocês. Você estava falando do Esca, há pouco eu fiquei lembrando aqui, antes que eu esqueça a pergunta. Ele já tem condição para jogar 90 minutos? Não, ainda não. Ainda não, 90 minutos. Ele ainda precisa, o torcedor está pedindo ele, né? Está querendo ele jogar desde o início, mas não, não tem condições. O combinado ainda é no máximo 30 minutos. Ele ainda está fazendo trabalho de fortalecimento, ainda está se condicionando. Tem vindo jogar já para pegar ritmo, para estar junto com o grupo, para participar pontualmente em 20, 15, 30 minutos. Mas o tipo de campo também hoje prejudicava um pouco ele, era uma exigência grande. O cara que está há um bom tempo sem jogar, está com esse, tentando reequilibrar a parte de força da perna. Então hoje realmente era difícil, né? Talvez para o clássico um pouco mais de tempo, meio tempo, né? E assim gradativamente nós vamos aumentando o tempo dele até ele poder iniciar uma partida. Eu queria te perguntar uma coisa, há algum tempo já. Há algum tempo atrás, falou-se na possibilidade do Edson Cariújo vir para o Ceará. É um jogador interessante? Você acha interessante, Luiz? Eu acho, cara. É um finalizador, né? Mas isso fica para depois, né, Del? Ele está ainda em competição, né? Está jogando, é nosso adversário agora na próxima quarta-feira. É um jogo decisivo para eles, para nós também, apesar de a gente já estar classificado. Mas a gente quer a pontuação máxima para ficar em primeiro, né? Então isso é um assunto para depois. Deixa o Cariújo fazer o trabalho dele. Nós temos também os nossos centro-avantes, né? E com o decorrer do tempo, vamos ver. Pode acontecer. Você falou do teu time para o clássico. E para o teu adversário, o que você espera desse Fortaleza domingo? Olha, espero um time organizado, né? Um time que está muito assertivo na hora da roubada de bola e da saída, né? Nas transições, forte na bola parada. Um time que está focado somente nesse jogo, né? Que isso aí é diferente. A gente teve que dividir o foco essa semana. Espero um jogo duro, um jogaço, como foi o último clássico, né? Os dois brigando pela liderança ali na Copa do Nordeste. Nós, o Fortaleza, está com menos pontos, mas como o grupo dele pontuou menos, ele também está forte na briga, né? Então é mais uma decisão, é mais um jogaço. Tem sido constante na nossa vida, né? Então espero um jogo duro, muito difícil e um adversário qualificado também. Nós vamos com tudo também. Vai ser um grande jogo. Ok, e por tanto? Obrigado, Alisson. Valeu, Alisson.